Quer saber como a felicidade e o bem-estar podem ser construídos? Já, já eu te conto. Eu sou a Miriam Rodrigues, sou psicóloga e idealizadora da educação emocional positiva. E para eu começar a explicar para vocês como que a felicidade e o bem-estar podem ser construídos, primeiramente eu preciso falar para você sobre a psicologia positiva. A psicologia positiva é um movimento científico que estuda a felicidade e o bem-estar. A psicologia positiva é um estudo científico do funcionamento humano ótimo. Tem como objetivo descobrir e promover fatores que auxiliam os indivíduos e as comunidades a prosperarem, a florescerem. Foca no quê? Foca no lado saudável, na saúde emocional. Esse é o objetivo principal da psicologia positiva. E a psicologia positiva, então, ela nos aponta, nos aponta, quais são as ações que nós devemos ter em nosso dia a dia, de maneira intencional e constante, para que possamos criar uma vida mais feliz. E é disso que nós iremos falar um pouquinho hoje. Então, para termos uma mudança significativa, é fundamental que nós tenhamos uma mudança em nossas emoções. Então, nós precisamos cultivar emoções positivas. Não entenda emoções positivas só como a alegria. Existem várias outras emoções positivas. Podemos modificar os nossos comportamentos com hábitos mais saudáveis e mais construtivos e também uma mudança na nossa cognição, ou seja, no nosso modo de pensar. Então, quando nós temos essa mudança significativa em nossas emoções, comportamentos e cognição, nós temos essa mudança duradoura. E é possível nós termos essas mudanças por meio de ações pequenas, simples, que nós podemos incluir no nosso dia a dia. Uma delas é o quê? São os abraços. Abraços de 20 segundos. Diminui a nossa pressão arterial. Aumenta a ocitocina, que fornece apoio, conexão. Me permite me sentir conectado a alguém. Eu gostaria de compartilhar com vocês um resumo do livro do Alex Korb, The Upward Spiral, A Espiral Ascendente, onde nós temos pequenas ações, e essas pequenas ações me fazem ter novas ações, novos comportamentos, e me fazem crescer em uma espiral ascendente, ou seja, me puxa para cima. E todas essas ações são pequenas, são simples. E para você receber essas pequenas ações no seu e-mail, basta acessar o nosso link, onde nós estamos compartilhando todas essas pequenas ações com você. A felicidade e o bem-estar, eles podem ser construídos. Basta que tenhamos essas ações em nosso dia a dia. Nos acompanhe em nossas mídias sociais, na minha fanpage Miriam Rodrigues, Educação Emocional Positiva, e no Instagram Miriam Rodrigues EEP. Tchau, tchau!